E aí tenta eu pensar em trocar, é bom que cê tem outra escolha Vai pular e pago escobar, narco, narco, vice igual coca Nike na meia, luva, bolsa, sushi em todas as minhas coisas Se não for dinheiro é pouca, mente do crime eu vivo igual sussa Juro Deus é bravo no drill, relíquia da covil, eu tenho alguns laços na boca M10 meio de campo, jamais no banco, jogo brincando igual coxa NEC, tracks, lacoste, D9, face, griffin em todas as minhas roupas Se não for dinheiro é pouca, as mentes do crime eu vivo igual sussa Sussa Juro Deus é bravo no drill, crime rola normalmente no rio Essa merda se eu não vi no brasil, de raça deixo elas no cio Porra louca to ligando pra nada, tem um pouco como o Nike de rio Nove preta canta mais do que a Gil, cada boca mais tem cinco fuzil O que é o vapor que é o atividade, de luneta palmiano talage Não é cria, esse nega é só fraude, nerd brota só em dia de baile Bala nova combinando com a Fabio, tantas armas que eu me sinto no Iraque A RG3 canta igual chade, minhas ideias tão vendendo igual craque Meio até o trem, meio até o porte, várias vezes Deus me livro da morte Cristian Aldean no meu pé na que choque Quero o mega do estéreo no Fox, hoje é sexta eu vou lançar atrás de novo Que a tendência é vários filhinhos de ouro Menorzinho é tudo dedo nervoso Inspirado em dolanço A RG3